Olá, eu sou a Bruna. Vamos à nossa agenda semanal? Confere aí! Feliz Dia das Mães! Ser mãe é ser vida e amor. Encanto de pureza e coragem. No lar, uma eterna flor. Exalando esperança e paz. Parabéns a todas as mamães! Encontro de homem para homem, com o tema Recolocação. Dia 18 de maio, às 19h30, no Salão Pérola. Invista em conhecimento e venha participar. Informações com o pastor Elias Lima. No dia 19 de maio, sexta-feira, às 19h30, no Salão Nobre, teremos uma programação super especial. Jantar com as mães. A preletora será a pastora Glenda Linhares. Informações, pastora Adma Braga. Conferência e avivamento, nos dias 21, 22 e 23 de maio, nos horários dos cultos habituais, aqui no Templo Principal. Presença confirmada do pastor Hernani Santos. Serão três dias de libertação. Cura e avivamento para você, sua família e ministério. Entrada Franca. A festa da família, com três palavrinhas, já está chegando. E será nesse sábado, dia 20 de maio, das 9h às 12h. Adquira já o passaporte da sua criança e não perca esse grande evento. Informações e compra do passaporte na Secretaria da Igreja. Encontro da Saúde, com o tema Prevenção ao Câncer de Intestino. Dia 25 de maio, às 19h30, no Salão Pérola. Informações com o pastor José Luiz. Entrada Franca. Participe da clínica Jardim de Deus, entre os dias 26 a 28 de maio, na sede campestre da Getsêmani. Inscreva-se pelo site e se informe o quanto antes. Aqui começa a sua nova história. Encontro de casais, no dia 27 de maio, às 16h30, no Templo Principal. A entrada é Franca. Não perca essa oportunidade de aprendizagem e comunhão. Curso de Etiqueta e Estética, com a pastora Tati Monteiro e o pastor Lucas. Dia 3 de junho, a partir das 13h, no Salão Diamante. Faça já sua inscrição. Realização Guerra Pielas. Oitavo Congresso de Motociclistas Cristãos, de 8 a 11 de junho, na sede campestre da Igreja Batista Getsêmani. Inscrições já disponíveis. Se informe e não fique de fora. E, simultaneamente, teremos também o 14º Congresso de Dança Getsêmani, com o tema Avivamento, entre os dias 8 a 10 de junho, no Templo Principal. Inscreva-se porque as vagas são limitadas. Congresso 5.000 Homens, dia 7 às 19h e dia 8, de 8 às 12h, aqui na Getsêmani. Preletores, pastor Jorge Linhares, Cláudio Duarte, Silmar Coelho, Kleber Agapito e Ariane Marques. Adquira o seu passaporte pelo Simpla, acessando o QR Code ou no site da Igreja. Para obter mais informações de toda a nossa agenda, visite o nosso site jetsemani.com.br. Adquira o nosso boletim impresso InfoJet. Se informe na Secretaria pessoalmente ou no telefone 3448 9898. Agradecemos pela ótima companhia. Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para acompanhar os cultos e toda a programação. youtube.com.br Jetsêmani ao vivo. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até mais.